E aí galera, aqui é o Abcinto, isso aqui é o nosso segundo episódio de Ark Aqui galera, eu tava morrendo de fome, eu fui pegar essas frutinhas aqui É igual que eu aprendi mano, é o quezinho, o quezinho fica sem nada no inventário Aí dá pra pegar esses aqui ó, deixa o inventário cheio das frutinhas já Eita cara, eu tô com sede também, deixa eu entrar um pouco na água aqui É tenso mano, fica olhando da hora esses status dele ali, pra não morrer Tem que fazer logo minha casinha, não sei onde eu vou fazer Meu amigo tá com frio, mas peraí, eu vou aumentar a sede primeiro Aí Aí pronto, agora não tá mais Deixa eu pegar mais um pouco de fruta galera, vou encher minha fome ali, porque isso não dá não Quando acabou o primeiro vídeo, quase que eu acabo morrendo ainda por causa disso Eita porra, o bicho tá aqui E não esquece galera, se curtiu esse episódio, deixa aquele like Se quer ver mais e mais episódios infinitos da série, deixa o seu like Deixa eu sair fora daqui O bicho tá ali ó Se eu conseguisse matar aquele bicho, eu já tava atacando já Vou comer alguma coisa aqui Dodôzinho Vocês podem perceber ó, minha arma ficou um pouco mais fraca Eu não consigo matar o Dodô em uma só Quando eu peguei ela, tava rapidão Deixa eu pegar esse aqui Caralho, que isso? Ah não, é tartaruga Que susto Na frente também tem outro E eu vou apertar Pra ver o que que eu preciso fazer Aqui, posso fazer a fogueirinha Posso também fazer a parte de baixo E a porta Deixa eu me preocupar com a fogueirinha agora Eu só não posso fazer as paredes ainda Posso fazer mais lança Meu machadinho, como que tá? Ah, não, não passou da metade Mas não, vou fazer um pouco mais de lança Quero upar rápido Tem que fazer bastante, bastante Aí, barulho, barulho Não, tá de boa O que que é mesmo, meu zero Vou colocar uma fogueirinha aqui, mano Preciso de que? Vamos pegar umas madeirinhas E agora, se eu pegar o negócio na mão Já dá pra fazer, já? Deixa eu pegar aqui Vou pegar essas frutinhas aqui Essa aqui eu tenho ainda Não, ele come Deixa eu colocar as carnes ali Pra esquentar Acho que é assim, né? Deixa um pouquinho agora pra ver Ih, meu meio cagou aqui Eu nem vi Deixa eu tirar a tocha da mão Deixa eu ver que aqui tá de boa Tô com uma parceirinha Tataruga aqui ainda Tá suave Tem que segurar o E, mano Tem que lembrar disso Você ainda sabe o nosso que é ele Aí Carne pronta aqui O que que é isso? Ah, carne estragada E carvão Peguei esse aqui pra jogar por fora, mano Aí Clica Não, joga inventário Clica e drop Aí Legalzinho Ele veio na caixinha certinho Opa Mais uma carninha Isso aqui Ah, minha vida tá quase cheia Não vou comer, não Vou deixar assim mesmo Eu tenho que fazer A base, mano Como eu já peguei aqui Vou começar a fazer Vou montar aqui na frente mesmo O que é mais fácil pra mim Vou fazer aqui Pair da fogueira Aqui, ó Isso aqui é a primeira parte Agora o set Aqui é a porta Gosto que falta o telhado E as paredes Deixa eu ver que nível que eu tô Consegui upar Não, tenho um ainda Pô, tá pouco ainda Tá mais quatro só Não consigo mais craftar Não consigo mais craftar nada Na verdade eu já tinha feito tudo Já A picaria tá quebrando Deixa eu pegar essa madeira aqui Isso aqui é o enfeite Isso dá um medo Quando aparece Faz esses barulhos Do nada Tá ligado Bosta, quebrou Machadinho Acho que eu não vou fazer De madeira não Coloquei cinquenta e poucas Aqui Deixa eu pegar um pouco aqui Olha o zainho vermelho Esse bicho é do capeta Deixa eu ver Nossa, mais cinco carnes Armou Tá mais três Que não tá ali Sobrou cinquenta e um ainda Galera, eu tô com receio De ir caçar de noite, mano Ela ainda tá meio escura Ainda Deixa eu ver se eu acho Mais alguns dodô Falta pouco pra mim upar Isso aqui eu consigo matar também Só que o ruim dele É que ele corre Ele corre muito Vou tentar jogar uns dois Nesse seguido Será que eu consigo matar? Deixa eu ver se eu consigo pegar o resto Eu não quero matar a minha amiguinha da taruga Ela tá tão de boa Que paradinha Deixa eu ver Mais dois Aí só tem mais um Esquentando ainda Eu tenho quatro Eu posso lançar quatro lanças Deixa eu pegar mais umas aqui E também vou fazer uma picareta Uma picareta Meu machadinho tá aí pro saco também Fazer um machadinho Mais uma lança E mais uma picareta A tocha eu não preciso Porque mal usa a tocha Aê eu peguei de nível Eu vou aumentar Mais a minha vida Um pouquinho mais de vida Deixa eu ver que eu posso Eu posso fazer roupa Mas não Vou fazer a porta Não aqui É parede E agora a porta Foram mais três ainda E o telhado Eu posso fazer a porta Só faltam os dois Só preciso mais de Fieber 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 eu pego no chão Deixa eu pegar aqui A porta Isso aqui vai no lugar Isso aqui Filma aqui Que bagulho foi esse? Não, tá de boa Aê Agora só falta pegar Pegar um pouco de Fieber aqui A gente começa a pegar um monte Já Mas tá de boa Já limbo um pouquinho A área da minha casa Aqui já Eu queria saber Como que faz a montaria Dos animais Mano Isso aí eu acho Muito top Deixa eu ver de novo Aqui Pronto O que que é parede Aqui Isso aqui é parede Não Porta Telhado Parede Fazer um telhado É uma parede Porque eu preciso É pra pegar mais Ali Telhado E parede O jogo Não é muito difícil Galera Tá ligado Se eu pegar as manhas Aê Agora eu aperto o oito E faço a primeira parede Ó Só falta duas Só A portinha Tá sossegadinha Deixa eu pegar Mais uns Fieber Aqui Stoney Tô com sede Agora tá com frio Também Antes de quando O jogo tinha lançado Era tão estranho Que você entrava Na água com a tocha E ela continuava acesa Agora pelo menos Arrumaram isso Falta as duas Paredes da parede Linda Deixa eu dar uma olhada Aqui A última carninha Não tem mais carne Então eu vou colocar fruta aqui Não, não dá Tá sossegado Agora eu preciso de Fieber Ah, ele pode pegar Com a tocha na mão Nossa, armou Eu pensei que não dava Eu pensei que pra lá Tem um aerodáctil, mano Vou ficar um pouquinho mais longe Mais distante Aqui tem bastante Fieber Já pega de 10 De 5, 6 Tá vendo Aí arma Frutinha Fieber Fieber Tá mais suça pra mim Tá mais suça pra mim já Aí eu tenho 15 Agora acho que dá Deixa eu voltar Minha comida de boa Minha vida tá um pouco baixa Mas depois eu arrumo isso Vamos lá fazer mais umas paredes What? Não consegui Ah, parede aqui Preciso de Aqueles pedacinhos de madeira Mas deve estar aqui Touch Aí Peguei o touch Peguei 2 Ô, tartaruga Dá pra separar Atrapalhar Não vem um Touch, mano Aí quebrou ainda Obrigado por quebrar Agora eu tenho que voltar aqui E craftar outro Machado Que que eu preciso Eu preciso de touch Vou quebrar com o quadro Agora Fica picareta Já peguei quadros De cara já Nossa senhora Parece que quando você usa Picareta Você pega mais Mais rápido Touch No outro Vocês viram que Ela demorou pra caramba Isso aqui Só bater duas vezes Já tá pegando tudo Deixa eu fazer agora Vamos lá Crafting Parede Machado Que eu não tenho E só Não devo fazer outro Já preciso mais de touch Deixa eu ver Touch Mano Tem um monstro aqui perto Olha o Dactyl Muito longe Oito Deixa eu fazer outro aqui Aí Agora só falta um Só Já tremei na casinha Eu não quero bater aqui Senão vai batendo Vai batendo a tartaruga Vou pegar mais cinco Touch Tem um bicho aqui dentro Eu vi nível Duduzinho Nossa Deu uma carninha só Cara Quero atacar esse bicho aqui Aí eu vou esperar chegar de dia Não vou atacar de noite não Não dá que ter um rasante na água ali Vocês viram isso? Hã? Que da hora mano Nunca tinha visto E fazer isso Vamos ver se deu certo agora Ah deu Aqui é a última parte Daqui a pouco Começo a fazer a roupa Já pro personagem Fica sem roupa Aqui é tenso né De noite ainda mais Aê Acabei a casinha Legal porque tem cima de vidro E tudo mais Fechar a porta Vamos deixar aberto Ainda que eu tô fugindo Um bicho Vamos lá Deixa eu pegar mais Essas carninhas aqui Tem uma só? É Daqui a pouco eu tenho que curar mais dodô Pra matar Eu peguei isso aqui também Só que como eu não tenho Não tem nível ainda Não dá pra comprar outras coisas Mas a casa pelo menos já tá feita Olha o tanto de item que tem galera Nossa senhora Item para pegar Isso aqui é sistema de montaria Level 45 Caralho Esse negócio quando você vê Dá um ânimo Tá ligado? Continuar gravando E mais e mais Até conseguir pegar aqueles itens Minha fome tá quanto? Minha fome tá baixinha Deixa eu comer um pouco aqui Comer uma carne Já tá amanhecendo Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer agora Não Esse aqui tá de bolo O moçinho tá ali Tá amanhecendo Já fiz minha casa Esse episódio tá pronto galera Consegui fazer minha casa Ai que bonitinho Minha casinha Cadê de palha Galera Se gostou Seu joinha Favorito Bora Para esses episódios aí Tem mais e mais episódios infinitos E simbora Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo